Ela deve pagar os funcionários dela e principalmente quando ela demitir, ela deve pagar o direito do trabalhista do funcionário, por isso que ela cobra 38 reais. Então é importante as pessoas saberem que tem o preço na mão de obra e quando a gente cobra a mão de obra é porque tem gente que vai precisar sobreviver a madeira. Tem um pai de família que trabalha naquela empresa que quando ele for desligado da empresa ele precisa receber o direito trabalhista dele até para sustentar a família dele. Eu acho que o sargento não tem muita prática nessa questão de partes trabalhistas dos funcionários, por isso que fica nessa questão. Então assim, quando a gente pesquisa a questão das almôndegas, podem entrar aqui pessoal, põe no celular aí, preço da almôndega, não precisa ir no açougue da esquina aqui, então, e outra, onde achou uma máquina de 22 reais, está barato, viu? Acho que poderia passar aqui para o pessoal dar uma olhada lá, ver se é uma carne boa, mesmo, porque 22 reais a gente está à procura para fazer de todo mundo, né? Até para fazer umas pizzas, né, Jago? Um preço bom desse que está aí para você fazer uma... para colocar na pizza seria bom. Então eu acho que deveria ser mais clara as coisas. Para quem não conhece, e quem mora na periferia, igual eu, e muitos vereadores aqui, a gente sabe o dia a dia do município como que é. A gente sabe que a carne não está barata, a carne não está barata em lugar nenhum. Começou a cair agora os preços da carne, e ainda timidamente ainda precisa acelerar. teve a exoneração dos combustíveis agora, o alto está 3,30, a gasolina 5,15. O diesel tem uma redução para 4 e pouco, com a redução do diesel, com certeza, pode começar a baratear. Mas até lá, a gente ainda vai ter que passar por muitas coisas. 38 reais no quilo da Almôndega, pesquisa aqui, ó pessoal, eu não estou falando, eu estou mostrando. Pesquisa aqui no celular, que vocês vão ver que a copa na entrada do Zaira tem a Almôndega 45 reais. E tem meio quilo que está 18, 19, por aí vai. Mas o menor preço que eu vi é 40 reais. Então, para quem não conhece, meu dia 100, a própria 100, 30, 33. Então, acho que é, infelizmente, acho que o sargento, ele compra em outro local, que não é aqui na cidade de Mauá. Ele deve comprar lá em outra cidade, mas acho que ele põe no açougue, que é de um pessoal de uma elite maior. E aí não sabe o preço que a população acaba consumindo as coisas da cidade. Obrigado.